Se eu chorei, chorei Ah, foi com razão Amor, difícil de encontrar Amor que faz chorar, doer meu coração Ah, jeito bom de sofrer Ah, jeito bom de amar De amar e chorar Por gostar de você Jeito bom de sofrer Ah, jeito bom de amar De amar e chorar Por gostar de você Se eu chorei Chorei Ah, foi com razão Amor, difícil de encontrar Amor que faz chorar, doer meu coração Se embora Ah, jeito bom de sofrer Ah, jeito bom de amar De amar e chorar Por gostar de você Ah, jeito bom de sofrer Ah, jeito bom de amar De amar e chorar Por gostar de você De amar e chorar Por gostar de você De amar e chorar Por gostar de você Ah, jeito bom de amar